Rasga as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que seja bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Devolva-me O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver O céu é maior Olhei pra mim Me via assim Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Você me viu passar No silêncio Eu te encontro Enfim Meu coração É secular Sonhos de água Dentro de mim Amanhã Onde eu te encontro Devagar Se eu disser Se eu disser Deixa pra depois Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar E isso aí Como a gente achou Que ia ser A vida simples é boa Quase sempre Quase sempre É isso aí Os passos vão Pelo amor Quem reparou Na lua A vida sempre Continua Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu me canso De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É um vendedor De te olhar Eu não sei Eu não sei parar Vai se entregar Eu não sei 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 Se faz beijar Se faz beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Te dei Te dei Ei, 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 ei